Que coisa mais linda é a minha Imperatriz querida, beleza, beleza Imperatriz, lava minha alma, mareja meu olhar Em verde e rosa, o forte é minha raiz, o povo desce pra cantar feliz Imperatriz, lava minha alma, mareja meu olhar Em verde e rosa, o forte é minha raiz, o povo desce pra cantar feliz Vem nego olhar neste azul, monte de inspiração Origem do amor e da vida, o universo da criação Nascei que das antigas civilizações, recado do paesino das religiões E navega na fé, na fé eu vou navegar, aventureiro no balanço desse mar A luz que veio chegou, a voz do povo tupi, conduz lendas, faz de nós que ouvir O louco, o louco, protege o povo em Yorubá E manja a sereia, o doiá E guarda a pessoa, a imensidão azul, na porta de Oxalá Com fé, mãe, Oxum O louco, o louco, protege o povo em Yorubá E manja a sereia, o doiá E guarda a pessoa, a imensidão azul, na porta de Oxalá Qual fé, mãe, Oxum Reluí Reluí a pureza do ouro No leito de um ribeirão Homem Homem, você de que riqueza Esquece a natureza E se o mar virar sertão Mas, a esperança vai se renovar Envolta de chuva que cai nos rios Deságua no mar Não é história de pescador A voz do salvo vai se ouvir Se a profecia que vai se cumprir Imperatriz, lava minha alma Pareça meu olhar Em verde e rosa, o corpo é minha ex O morro desce pra cantar feliz Vem mergulhar neste azul Vem mergulhar neste azul Fonte de inspiração Em verde e rosa, o corpo é minha ex O morro desce pra cantar feliz Vem mergulhar neste azul Fonte de inspiração O origem do amor e da vida O universo da criação O universo da criação O universo da criação Nascei das antigas civilizações Recado dos paixinos Recado dos paixinos das religiões E na fé, na fé, na fé Eu vou me pegar Aventureiro no balanço deste mar A luz de medo chegou A voz do povo do fim Contos de lendas Faz que nós te ouvir O morro desce o povo em Yorubá A lua já sereia O doiá Eu atravessou a imensidão azul Na porta de Oxalá O morro é mãe, Oxum O morro desce o povo em Yorubá Eu manja a sereia O doiá Eu atravessou a imensidão azul Na porta de Oxalá Qual fé é mãe, Oxum Reluí Reluí A pureza do ouro No leito de um ribeirão O homem com sede de riqueza Esquece a natureza E se o mar virar sertão Mais Mais A esperança vai se renovar Tem coisa de chuva Quem cai nos rios Deságua no mar Não é história de pescador A voz do sol vai se ouvir Que a profecia Que vai vir Vai vir Que Imperatriz Lava minha alma Mareja meu olhar Tem verde e rosa O corte é minha raiz O morro desce pra cantar feliz Que Imperatriz Lava minha alma Mareja meu olhar Tem verde e rosa O corte é minha raiz O morro desce pra cantar feliz Tem verde e rosa O corte é minha raiz O morro desce pra cantar feliz O morro desce pra cantar feliz O morro desce pra cantar feliz O morro desce pra cantar feliz